Após passarem por um amistoso aqui no município de Alto Garças, amistoso realizado há mais de um mês e organizado pela Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo do nosso município em parceria com o clube Costa Rica Esporte Clube, três atletas do município de Alto Garças da categoria sub-17 foram convidados para estarem por duas semanas no clube Crec, na cidade de Costa Rica, que fica no Mato Grosso do Sul, para avaliação. Os atletas alto-garcenses foram aprovados na avaliação e agora serão oficialmente jogadores do clube. Neste ano, a previsão é de disputar aproximadamente sete campeonatos, campeonatos estaduais e outros no estado de São Paulo, Goiás, Paraná e Mato Grosso. Os atletas aprovados foram Rubens, Ferrari e Pedrinho. Os atletas Rubens e Ferrari já foram convocados para treinar no time profissional do clube, o time que já foi campeão estadual no ano passado e durante o ano de 2022 irão disputar o campeonato estadual novamente, onde já estrearam com vitória. Disputarão ainda a Copa do Brasil e o campeonato brasileiro da Série D.